Olá pra você que acompanha o portal Taroba News, nós estamos no cruzamento da Avenida Brasil com a rua Luciano Correia de Siqueira, bairro Coqueiral, aqui em Cascavel. Os socorristas foram mobilizados para atender duas pessoas que ficaram feridas após uma colisão envolvendo o carro e moto. De acordo com as informações que foram coletadas aqui no local por populares, foram repassadas as informações, a moto transitava pela Avenida Brasil e o carro seguia pela rua Luciano Correia de Siqueira quando houve a colisão. Duas pessoas ficaram feridas e por isso duas ambulâncias do SEAT foram mobilizadas. Dentre delas, também foi mobilizado a ser trânsito aqui no local para sinalização, já que o trânsito ficou um pouco complicado. No decorrer da programação da TV Taroba e no programa Tempo Quente, haverá os detalhes dessa ocorrência.